Então agora vamos falar sobre o universo do carnaval com essa grande personalidade do carnaval do Brasil, que é o Milton Cunha, carnavalesco, cenógrafo e também escritor. E super inteligente, cult, estudioso, viu? Tanto que ele já tem um pós-doctor, como vocês vão acompanhar na nossa conversa. Acompanhe. Então, gente, a partir de agora falamos sobre temática carnaval, isso tudo é cultura brasileira, com o Milton Cunha, que é cenógrafo, carnavalesco, comentarista de carnaval. E eu fiquei feliz em saber que ele é pós-doctor em uma área que nós amamos, que eu, em especial, por ser escritor, viu? Que é letras, né? Literatura. E fez pesquisa sobre o Joãozinho 30, tudo isso documentado com a sua pesquisa, já que carnaval é pesquisa de cultura, né? Exato. Eu sou pós-doutor em narrativas de cultura. Então, me interessa a estrutura dramática da escola de samba, do Boi de Parintins, do Maracatu. Eu adoro saber como isso narra. Por exemplo, a escola de samba, ala, 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 carro. Ala, 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 carro. A partir dessa estrutura dramática, você canta o samba e a processão vai indo e vai contando a história. Você sabe que essa estrutura dramática a gente exporta. Então, você tem escola de samba no Japão, em Londres, em Estocolmo, e eles estão contando suas grandes histórias, ala, 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 carro. E estão cantando em inglês, cantando em japonês. Então, nós criamos a oitava arte. A oitava arte é nossa, é carioca, é dos borros, é da negritude, que acabou exportando junto com novela, futebol, carnaval. E no seu mestrado doutorado, na área de letras, você pesquisou também o trabalho do Joãozinho 30, é isso? Exato, porque aí eu quero desvendar para o leitor que, para além do desfile, você pode alcançar uma narrativa de cultura. Então, estudando o Joãozinho 30, você acaba percebendo que ele é um autor, que você tem os 30 enredos escritos dele, e você consegue estabelecer ali núcleos temáticos, você consegue decifrar ideias recorrentes. Por exemplo, o Joãozinho, ele tem uma fixação pela chegada do terceiro milênio, a justiça universal na virada do ano 2000. Então, era um homem visionário, era um autor misterioso, que ainda vai ser reconhecido internacionalmente como um mago do entretenimento, e ele batia na tecla de que nós, brasileiros, iríamos redimir o mundo através da nossa alegria. Cada vez que eu vou fazer carnaval num canto do mundo, e agora eu estou embarcando para a África, vou ficar fazendo, durante dois meses, vou fazer quatro carnavais grandes lá. Então, é o retorno dos tambores da negritude para a mãe África. Que período vai ser isso? Como é que vai ser? Agora, agora. Primeiro de julho eu estou embarcando, é o segundo ano que eu estou indo para a África, com o Dudu Nobre, o grande sambista, e ele leva 40 pessoas. E eu dou aula de narrativa carnavalesca, história, mas tem mestre Sali Porta Bandeira, rainha de bateria. A gente dá aula, troca informação, e aí a gente monta escola de samba lá com os africanos. O carnaval do Brasil, em especial do Rio de Janeiro, sobreviveu, inclusive, à crise financeira dos últimos anos. É, mas é uma luta. A gente recebia sete milhões e está recebendo três milhões e meio. Cada vez menos. Metade, já está na metade, mas é uma luta. E assim, o carnaval é do truque. O carnaval é o brilhoso que não é ogro, né? É uma imitação, é lata. Então, a gente trabalha com o truque. Agora, para além do dinheiro, a escola de samba é garra de comunidade. Então, claro, o raio laser, o espelho é lindo. É a alma da comunidade. Mas a alma da comunidade é o samba, é o tambor. É isso. É isso que move o carnaval. Por sinal, neste ano, teve temáticas mais sociais, né? Isso. De denúncia social nos desfiles. Você acha, como comentarista, já especialista nessa área, que será uma tendência a partir de agora? Então, mas estão retomando algo que a gente fazia nos anos 80, caprichosos de pilares. Lembra que derreteram a taça na maior cara de pau. Bota fora. A gente já tinha carnavais críticos nos anos 80. Aí, nos anos 90, início dos 2000, para. É a era Rosa Magalhães, os enredos barrocos e tal. Agora vai voltar. Vai voltar com força total. A São Clemente vem. A Tuiuti, de novo, vai contar a história do bode que foi eleito vereador. Vereador, em Fortaleza, 1921, ou seja, um bode vereador. E o bode está empalhado num museu lá em Fortaleza. E esse é o enredo da Tuiuti. Ou seja, não vai sobrar pedra sob pedra, né? É tudo um bando de bode. Então, eu já vejo vários políticos com cara de bode na avenida. É, Milton, você já trabalhou para várias escolas de samba. Muitas. Inclusive, a B já falou que é onde você começou. Você diria que é uma de suas paixões? Por sinal, na Beijo Flor, você levou a temática do Piauí para a avenida Sapucaíma. Então, eu fiz de carnaval de 94 a 98. Um dos enredos foi a Aurora do Povo Brasileiro, onde eu me debruçava sobre o trabalho arqueológico da Niede Guidon na Serra da Capivara. Naqueles anos, tinham descoberto os ossos de Luzia, a mãe da nação. Já tínhamos os ossos do homem de Lagoa Santa, em Minas Gerais, o pai. Mas a mãe é piauiense. E aí, a gente fez uma homenagem linda ao Piauí. Ficamos em terceiro lugar. No Piauí nasceu, mãe de mim, de você, na Serra da Capivara. Foi lindo. Foi lindo. E era um carnaval revolucionário, porque abria com macacos pré-históricos, subindo nas grades. Tinham homens brucutus arrastando mulheres na avenida. Então, era um carnaval louquésimo. Por sinal, você esteve no Piauí, na Serra da Capivara, para a sua pesquisa, não é? Isso. Como é que foi? Teve cenas engraçadas lá, não é? Me conte aí como foi. Então, o governador me mandou num teco-teco, quando o teco-teco imbicou para descer. O governador Mão Santa na época. Mão Santa. Menino Vibi, eu disse para o piloto, o que é isso? Ele disse, eu estou tirando os animais da pista, eu estou assustando as cabras, as vacas. Eu disse, meu Deus, é a desgraça. Mas chegamos bem, foi ótimo. Foi o meu cabião, tem buzina, é isso? É a primeira vez que eu percebi que tinha trânsito de animais na pista de pouso. Olha, que lugar lindo. E o alarme te assustou, então, hein? Muito, muitíssimo. Ao ponto de eu perguntar, vem cá, vai cair? O que é? Está avisando que é uma pane? Ele disse, não, só estou tirando as cabras. Mas agora está bem melhor, viu? Tem aeroporto internacional mesmo. Que coisa boa. Não é como o local merece, não é? Sim, mas seja bem-vindo o progresso. Que lugar lindo. Que lugar de uma... Parece Marte, não é? É lunar, é planetário, são pedras absurdas. E a pintura é linda, a pintura rupestre. Já mostra que nós, como povo, temos uma fixação sexual fabulosa, não é? Vejo os primórdios. Isso, está tudo lá, não é? Tudo lá documentado nas pedras. Tudo lá, é. Os bacanais do babado. Adoro. Por sinal, eu quero saber dos seus livros. Você esteve circulando o Brasil. Eu lembro que em São Luís, lançando o livro. Sim, isso. Quando é que você vai voltar para esse momento? Então, agora eu já estou escrevendo o terceiro livro. Esse segundo que eu lancei em São Luís é um livro gigante. 500 páginas. São meus 25 anos de carreira. Agora eu já estou com 31. Naquela época, 25. Então, eu repasso em português e inglês o que é fazer escola de samba. Quais são os quesitos? Como se desenha alegoria? Como se projeta a fantasia? Então, eu vou explicando para o leitor. E agora eu estou mais na parte de teoria literária. Eu estou fazendo uma comparação entre narrativas do cinema, do teatro, da ópera, do balé, do circo, com a narrativa do carnaval. E estou vendo como elas se parecem e como elas se distanciam. Então, vem aí um livro mais teórico. Ok, que ótimo, viu? Bem-vindo ao Piauí mais uma vez. Obrigado. Por sinal, o Milton Cunha recebeu o título de cidadania piauiense. Pois é. E isso o transforma, de certa forma, em alguém mais próximo da gente, viu? Olha, as lembranças do Piauí são das aulas de sete cidades no primário. Em Belém do Pará, eu já era um admirador da beleza do Estado. E agora, com a presença da Safira Bengel aqui, que é um grande nome. Acabou de ser minha rainha do carnaval, minha diva lá no Rio de Janeiro, junto com a Sabrina Sato e o Enmar Santos. Então, eu acho que ela acaba atraindo artistas, porque ela é da melhor geração, né? Dos quebradores de paradigma. Tem muitos amigos, né? Ela é Rogéria, Valéria, Jane de Castro, Marquesa, Miss Itália. Ela é das importantes. Então, ela acaba trazendo a gente para cá, para a gente celebrar as belezas e a arte desse charco. Ok, meu querido, bem-vindo ao Piauí. Muito obrigado por nos falar sobre esse assunto que o brasileiro ama, carnaval, não é? É isso. E você continua como comentarista da Globo na próxima. Continua, já começa em setembro os programas lá no Rio. Teve um presente. Cachaça, viu? E aí, vocês são bons produtores de cachaça, é isso? Sim, a Mangueira é um dos nossos destaques aqui. Então, vamos provar isso, bem provado. E aqui quem está aqui, Cícero Cardoso. Cícero Cardoso, muito obrigado. Da família Mangueira. Olha, bacana, parabéns. Obrigado, meu bem.